Registrado na BR-470. Para variar, a BR-470 está no noticiário, né? Alto Vale foi a situação, a Gabriela Senzu que agora vai trazer mais informações para a gente, vamos conferir. Foi um acidente de trânsito envolvendo uma carreta com uma vítima que teve ferimentos e precisou ser encaminhada para atendimento médico. O caminhão saiu de pista e acabou tombando as margens da rodovia da BR-470. O homem que estava no caminhão já estava fora do veículo com a ajuda de populares quando os bombeiros chegaram. Ele tinha alguns ferimentos e foi conduzido ao hospital de Pouso Redondo para atendimento. A guarnição do corpo de bombeiros permaneceu no local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal para a retirada do caminhão da pista.